Música Nós temos notícias de que meninas vendem a sua virgindade nas fronteiras desse Brasil e que muitos daqueles que deveriam proteger as nossas fronteiras e as nossas crianças estão alimentando uma estrutura absolutamente inadmissível porque fere a nossa dignidade humana e significa a exploração sexual de crianças e adolescentes desumanizar as nossas crianças e os nossos adolescentes porque a exploração sexual ela significa uma cadeia de vitimizações a criança ela é empurrada para a exploração sexual via de regra pela pobreza via de regra pela pobreza e em seguida ela é vitimizada mais uma vez porque abre mão dos seus direitos sexuais ela abre mão da sua forma, da sua condição de ser criança, de ser adolescente e depois em um terceiro momento ela tem a sua fala muitas vezes negada a sua fala e a violação de direitos que ela sofreu escondida, invisibilizada é como se não existisse a violação de direitos e nós temos portanto uma cadeia de vitimizações que precisa ser rompida e aí 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 Nós temos notícias de que meninas vendem a sua virgindade nas fronteiras desse Brasil e que muitos daqueles que deveriam proteger as nossas fronteiras e as nossas crianças estão alimentando uma estrutura absolutamente inadmissível porque fere a nossa dignidade humana e significa a exploração sexual de crianças e adolescentes, desumanizar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque a exploração sexual significa uma cadeia de vitimizações. A criança é empurrada para a exploração sexual via de regra pela pobreza, via de regra pela pobreza e em seguida ela é vitimizada mais uma vez porque abre mão dos seus direitos sexuais, ela abre mão da sua forma, da sua condição de ser criança, de ser adolescente e depois em um terceiro momento ela tem a sua fala muitas vezes negada, a sua fala e a violação de direitos que ela sofreu escondida e invisibilizada é como se não existisse a violação de direitos e nós temos portanto uma cadeia de vitimizações que precisa ser rompida. Música 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 Nós temos notícias de que meninas vendem a sua virgindade nas fronteiras desse Brasil e que muitos daqueles que deveriam proteger as nossas fronteiras e as nossas crianças estão alimentando uma estrutura absolutamente inadmissível porque fere a nossa dignidade humana e significa a exploração sexual de crianças e adolescentes desumanizar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque a exploração sexual ela significa uma cadeia de vitimizações. A criança ela é empurrada para a exploração sexual via de regra pela pobreza, via de regra pela pobreza e em seguida ela é vitimizada mais uma vez porque abre mão dos seus direitos sexuais, ela abre mão da sua forma, da sua condição de ser criança, de ser adolescente e depois em um terceiro momento ela tem a sua fala muitas vezes negada, a sua fala e a violação de direitos que ela sofreu escondida, invisibilizada, como se não existisse a violação de direitos e nós temos portanto uma cadeia de vitimizações que precisa ser rompida. Música 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 Música